A oração move o céu e transforma todas as coisas, especialmente nos transforma. Nosso coração vai se transformando um coração novo pela ação de Deus, pela ação do Espírito Santo. Mas tem gente que se pergunta, eu muitas vezes, Senhor, mas eu não sei rezar. Há muitas formas de orar, mas o importante é saber que Deus está na sua oração. E a sinceridade do coração, especialmente, Ele vê, Ele olha, Ele contempla e Ele se agrada da nossa sinceridade. Ele se agrada da nossa fidelidade. Eu posso orar com as minhas palavras? Eu posso orar espontâneo? Eu, por exemplo, fiz a experiência do batismo no Espírito Santo, que me ajudou a orar espontaneamente. Quem me conhece sabe, eu rezo espontaneamente. Ora, eu oro a oração da igreja, aquelas jaculatórias que eu aprendi na minha infância, que a igreja ensina os cristãos a orar. Exemplo, Jesus, eu confio em vós. Vamos dizer juntos, Jesus, eu confio em vós. Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim. Senhor, tem de piedade de mim. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nós oramos com a palavra de Deus, as sagradas escrituras, como é bom orar com os salmos, não é mesmo? E em tudo, na sinceridade do nosso coração, nós falamos a Deus, mas pedimos o Espírito Santo para ouvir o Senhor. Porque a oração é um diálogo. Eu converso, eu falo, eu derramo o meu coração, as minhas intenções, Mas também eu preciso ter ouvido de discípulos. Fala, Senhor, que a tua serva escuta. Na oração, tantas palavras, mas o ouvido é importantíssimo. Ouvir a Deus. E ele vai falar nos fatos. Nem sempre ele vai responder de imediato, ou até nem responde. Fica no silêncio para caminhar na fé, o orante, fazer o orante caminhar na fé. E ele também faz questão, nosso Deus, de dar oportunidade para nós irmos à ação. E aquilo que nós não podemos, ele vem em nosso socorro. Ele nos toma pela mão. Nunca se esqueça disso. Deus nos toma pela mão. Mas é preciso que andemos, caminhemos, demos o nosso passo, avancemos na fé e nos nossos atos. Senhor, é isto que precisamos. É isto que eu quero. Senhor, ouve a nossa oração. E dai-nos ouvidos de discípulos e passos para irmos em frente, sabendo que o Senhor está no barco. Sabendo que nos nossos passos o Senhor caminha conosco. A nossa fé.